Champ! Aqui, um pequeno campeonato aí, pro pessoal se divertir no meio da semana, apesar de ser sexta-feira hoje, por enquanto, não, sexta não, hoje é sábado, depois da meia-noite já é outro dia. Voltamos aqui com o Circuito Nacional, 20 voltas, 20 voltas aí, num circuito pequeno, travado, que vai ser muito legal ver esses caras freando ao máximo aí, no GP de Silverstone. Então, o Circuito Nacional aí, que é um pouco curto, né, nós tivemos aí o formato GP com 10 voltas, o Circuito Internacional de 15 voltas e agora a terceira parte, terceira parte aí com faltando 20 voltas, daqui a pouco vamos para a pista com os pilotos, por enquanto, no lobby, aguardando os pilotos se recompor aí também, né? Você acha que é só o apresentador que se recompõe? Os pilotos também, galera, os pilotos também tem que se recompor aí, é um trabalho em tanto. Já já voltamos com a classificação, vem aparecendo alguns aí. Uns saíram, outros chegando aí, os pilotos reservas, lembrando que o primeiro a vencer a corrida de 10 voltas foi o Monster. O Monster abriu e o segundo vencedor das 15 voltas foi o Bruno Luiz e vamos ver se vai ter um vencedor diferente aí nas três, nessa terceira parte aí, que é o Circuito Nacional de Silverstone. Para fechar a noite aí para você, três corridaças muito boas, muitos pegas, alguns cortes, alguns toques, um tocando no outro, se perdendo na primeira curva. Um negócio muito bacana, muito legal. Vamos ver o que essa terceira parte pode nos trazer. Vamos ver os pilotos aí, ainda estão se recompondo ainda um pouco, uns caindo no lobby, o pessoal se adiantando aí para ver o que vai acontecer. O Host deu a largada, estamos sincronizando para a pista, olha o circuito, olha o circuito pequenininho, temos só dois setores de tempo. Olha só, o negócio vai pegar fogo agora galera, o negócio vai pegar fogo, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete curvas apenas. Eu quero ver o que esses caras vão aprontar nessa corrida agora. Queria mandar um abraço para o meu amigo Rogério Godói, que estava aí até agora nos assistindo, não sei se o Godói está assistindo ainda, mas fica um abraço para ele. E mais uma vez pessoal, vou comentar uma coisa com vocês aqui ó. Se você gosta de capacetes de forma 1, MotoGP, se você tem algum material aí personalizado que você gostaria de fazer num capacete, venha procurar Paint by Leader Artesanato, lá você encontra o melhor atendimento, o melhor preço. Traga o seu projeto para Paint by Leader Artesanatos. Link na descrição do vídeo, após o término desta terceira parte. E temos também a Prolitec, higiene automotiva, os melhores produtos de embelezamento automotivo que existe para o seu carro. Venha para a Prolitec. Já já também o link na descrição do vídeo, após o término dessa corrida também pessoal. Vamos lá, vamos acessar, vamos conhecer os produtos de capacete, higiene para o seu carro. Vamos conhecer aí os seus principais produtos aí. Enquanto isso, vamos ver como está na pista a galera aí. Não conseguiram então, portanto, colocar um lobby de 15 carros. No momento só temos 11. Por enquanto na pista temos o Deathmine, o Acriano, o Snake Venom, o Bad Wolfman, o Bruno Luiz, o Monster Abreu Adriano, o Alê SJC. Provavelmente o Alê aí veio substituir alguém. O Mechânico, o Toro e o Escofio aí são os 11 carros na pista. Para disputar aí a liderança nessa classificação que vai trazer aí para a corrida. Enquanto isso, vamos monitorar, vamos buscar alguém aí. Vamos buscar o Deathmine aí na pista, buscando a câmera dele. O Adriano na pista acaba de fazer a melhor volta, por enquanto, de 1, 1, 501. Faltando 12 minutos para fechar a classificação. E segundo veio o Toro, por enquanto também, com tempo de 1, 1, 564. Em terceiro veio o Bruno Luiz também, por enquanto, 1, 3, 6. E o pessoal saindo aí, o pessoal saindo aí para poder abrir a sua volta. O Cholador acaba de sair dos boxes. O Cris em sexto também está saindo dos boxes. O sétimo Pinda, que vai abrir volta. O Deathmine em nono, que... Aqui está mostrando o nono, mas até agora ele não abriu volta. E o Acreano também na pista, todos eles aí para abrir volta. Vamos ver como vai ser a coisa. Como será a coisa aí de agora em diante. O Acreano desistiu. Veio para os boxes. O Cris saindo dos boxes de novo. Provavelmente o Cris tenha voltado para algum tipo de acerto. O Bad Wolfman faz o sétimo tempo de 1, 4, 3. Deathmine faz 1, 2, 9. O Venom faz 1, 2, 0. Está vindo para a pista agora, ver se consegue dar uma baixada no seu tempo. Em quinto, o Acreano faz 1, 0, 9. O Toro faz 1, 0, 8. Venom, o Snake Venom faz 1, 0, 5. O Adriano faz 1, 0, 2. E o Bruno Luiz fecha na casa de 59, 4. Faltando 10 minutos para encerrar a classificação. Bruno Luiz é o único, por enquanto, que vem fora da casa de 1 minuto neste circuito. O GP Nacional de Silverstone nesse circuito um pouco pequeno. E o Luiz acaba de abaixar um pouco mais. Agora ele fez 59, 3. Ele quer cair para a casa de 58. O homem está fissurado. Já venceu a prova passada. Agora quer sair na frente nessa também. Tentar aí garantir a sua segunda vitória do dia hoje. Por enquanto, só ele na casa abaixo de 1 minuto. E por enquanto, está assim. O Bruno Luiz em primeiro. Em segundo vem o Snake Venom. Em terceiro, o Acriano. Quarto, Adriano. Em quinto, Toro. O Scofield vem em sexto. O Bad Wolfman em sétimo. Em oitavo, Deathmines. Em nono, o Mechânico. Em décimo, Pinda. Em décimo primeiro, o Ale JC. Em décimo segundo, o Monster Cabral. O Cholator em décimo terceiro. E o Chris. E o Chris na pista ainda não fechou. Volta. Vamos ver aí o que o Chris há de aprontar aí para cima desse pessoal aí. O Chris, que é um ótimo piloto aí, provavelmente deve estar escondendo ouro aí. Vamos lá, Chris. Acelera esse negócio aí. Vamos lá dar uma olhada na pista, ver como que estão esses caras na pista. Vamos aí na câmera com o Chris. Vamos ver o que o Chris vai reservar aí para a gente aí no final dessa volta aí. Vamos ver qual que é o segredo. Um, um, ponto três, ponto cento e setenta e seis. Eu acho que o Chris ainda há de tirar um pouco mais. Vamos aí na câmera do Mechânico, que está aí em décimo primeiro. Fez o tempo de um, um, ponto quatrocentos e noventa e nove. Vamos lá ver o pessoal se já baixou da casa de um. O Monster Cabral faz cinquenta e nove, ponto quatrocentos e sessenta. Muito próximo do tempo de Bruno Luiz, que fez cinquenta e nove, ponto três, ponto trezentos e vinte e quatro. E logo atrás dele vem o Snake Venom, que acaba de fazer a volta de cinquenta e nove, ponto sete. O Toro faz o tempo de um, ponto zero, ponto um, quatrocentos, um, ponto zero, cento e quarenta e seis na realidade. E esse pessoal ainda está tentando sair da casa de um minuto, mas está meio complicado aí. O Acreano fez um minuto, ponto cento e noventa e nove. Vamos ver qual é que é esse pessoal aí. Vamos aqui na câmera do Acreano aqui de trás. Vamos ver como que ele faz essas curvas. Vamos lá, Acreano. Faz aquela curva redondinha. Ela dá aquela travada para gerar fumaça para a gente. Deu uma bugada legal aí. Vamos procurar uma outra câmera onde não tenha tanto bug. Vamos ver a telemetria. Vamos ver o show da telemetria vindo aí da câmera do carro do Adriano. Temperatura do seu freio, em setenta e três Fahrenheit. Vendo a pressão e a distorção da borracha dos seus pneus traseiros conforme a curva e a frontal também. Olha o freio também. Olha que legal essa parte da frenagem, de como eles conseguem segurar, como divide. Olha ele vindo para a quarta marcha aí. Quase 120 km por hora. Vamos ver se ele vai dar uma segurada. Ele vai fazer em pé embaixo. Dá um tapa naquele freio. Joga a terceira marcha aí. Faz essa curva um pouco lenta. 60 km por hora. Acelerando tudo agora. Seu combustível também está acabando também. Vem nessa reta aí. Quinta marcha. 120 km por hora. Vamos ver essa freada aí. Segura essa freada aí. Terceira marcha aí de novo. A 70 km por hora. Já acelerando tudo. Olha como a borracha do pneu sofre. Olha como a punchada também do volante. Mostrando aonde ele pega o contato da borracha do pneu. O Adriano tenta baixar a sua volta e não consegue. Ele passa o terceiro setor a mais aí. Deve estar aí sofrendo um pouco com o seu carro. O Pindar seguindo em nono. O Cris em terceiro. Olha o Cris aí. Eu falei que o Cris estava vindo aí. Fez 59.6. Está tentando se recuperar aí. O Cabral. O Monster Cabral. Fez 59.2. 59.289 seguido do Bruno Luiz que está em primeiro. Que fez 59.240. O negócio está ficando muito, mas muito legal. Vamos ver se eles conseguem vir aí. Vamos ver se eles conseguem vir aí. Para ver se consegue abaixar. Colocar um pouco de perigo no Bruno Luiz. Mas acho meio difícil. O Bruno Luiz consegue fazer um tempo bem sólido aí. Está na pista aí. Faltando quatro minutos. Para acabar o treino de classificação. E vamos ver como vai se projetar aí. Como está se desenhando aí. Essa classificação. E vamos ver o que vai pegar nessa corrida. Nessa primeira curva. Bruno Luiz acaba de perder a sua primeira colocação. Perdeu para o Monster Cabral. Que fez 59.0. Fez 59.0. Jogando aí a responsabilidade para o Bruno Luiz abaixar esse tempo dele aí. E o Cris vindo na briga aí também. Para ver se consegue abaixar um pouco o tempo dele também. Tudo isso faltando três minutos para acabar a classificação. E esses caras aí que tem que acertar uma volta. Uma volta boa. Para que consiga subir aí na classificação. Eu vou atualizar a classificação para vocês agora. O Monster Cabral em primeiro. Em segundo o Bruno Luiz. Em terceiro o Cris. Em quarto vem o Snake Venom. Em quinto vem o Acreano. Em sexto o Adriano. Sétimo o Toro. Em oitavo vem o Scofield. Dani Pinda. Em nono. Em décimo o Deathmine. Em décimo primeiro o Mechânico. Em décimo segundo o Bad Wolfman. Em décimo terceiro o Cholator. Em décimo quarto o Alessi JC. E por enquanto vamos seguir com isso aí. Faltando dois minutos e quarenta segundos para o término da sessão de classificação. Vamos ver se algum deles aí consegue se sobressair. Consegue mudar um pouco essa... Vamos ver se consegue mudar um pouco o nível aí dessa classificação. Vamos ver o que pode melhorar. Se o Cris consegue tirar mais um pouco aí. Para tomar aí ou a segunda ou até mesmo a primeira posição. Mas a falta do Cris não foi nada boa não. Fez um minuto ponto quatro. Ele precisa baixar muito mais do que isso. E por enquanto estamos nessa faltando dois minutos para acabar a classificação. Olha o Deathmine vindo para a pista. Ver se consegue melhorar o seu tempo. Que é apenas o décimo ainda. Os melhores tempos estão na casa. Na casa não. A baixo de um minuto né. Começando pelo Adriano. Adriano está em sexto. Fez 59.9. Em quinto está o Acreano. 59.7. Em quinto está o Snake V. 59.6. O Cris em terceiro com 59.6. Também. O Cabral em segundo. O Mosque Cabral cai para segundo. Com tempo de 59.0. O Bruno Luiz fez 59.005. Tomando de novo o primeiro lugar para ele. Faltando um minuto. Exatamente um minuto para encerrar. A classificação. Vou mostrar para você a telemetria aí. Do Bruno Luiz. De como ele conduz. Esse Toyota GT86 aí. E vamos ver. Nesses. Nesses minutos restantes. Que nem nem minutos. Agora são segundos. Está faltando 40 segundos para encerrar a classificação. Para você curtir um pouco a telemetria. Do carro. Do Bruno Luiz aí ó. Vai com ele aí. É muito bacana. Olha só. A fritada que lhe dá nos pneus traseiros. Muito legal. Você só consegue ver essas coisas cara. Aqui ó. Nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui pela Sport TV Gear. Eu sou o Wallace Normandia. Mais uma vez relembrando a todos vocês. Uma classificação muito legal. Trazendo aí a terceira parte. Trazendo a terceira parte aí. Do GP. De Internacional. Aqui de Silverstone. E a classificação é a seguinte. Bruno Luiz. E primeiro. Monster Cabral em segundo. Terceiro. Chris em quarto. O Snake Venom em quinto. O Acriano em sexto. Adriano. Sétimo. Toro em oitavo. Escofio. E nono. O Mechânico. E em décimo. O Pinda. Em décimo primeiro. Eu não consegui enxergar para vocês. Vamos para a largada agora. Vou tentar sair o mais rápido possível para pegar as brigas. Vamos esperar as brigas. Vamos ver o que pega nessa classificação aí. Muita gente se misturando, se desenhando nessas curvas. Olha o Deathmines lá para fora. Sofreu um toque aí de alguém aí. Olha o Deathmines voltando atrás do Xolator. E olha a briga do pessoal aí nesse meio aí. Olha o Espreme. Espreme. Aqui no Turismo, hein. E isso é válido. Isso não te causa penalidade não. Isso é válido, hein. Aqui isso é válido. O Escofio em oitavo aí. Colocando pressão no Bad Wolfman. E conseguiu passar aí muito bem, hein. Muito bonita essa manobra do Escofio. Mas o Bad Wolfman dá aquele toquinho do lado do Escofio. O Escofio segura e não deixa o carro virar, hein. Linda manobra, Escofio. Muito bem defendida também, hein. O Acriano em nono vem para os boxes. Estamos com o Pinda em décimo. Vamos ver lá as primeiras posições. O Cabral vem primeiro. Tomou a posição do Luiz na largada. O Bruno Luiz vai tentar vir para cima dele. Vamos ver essa briga aí do primeiro e segundo lugar. Que legal. Olha o Bruno Luiz já colando na traseira do Monster Cabral. E olha, ele vem se aproximando. Ele vai frear aí. Vamos ver se ele consegue jogar por dentro. Muito bem, ele consegue jogar por dentro. Vai tentar disputar essa posição. Olha que legal. Sem toques. Sem abuso. Mas o Bruno Luiz acaba ficando aí, ó. Acaba deixando o Cris encostar e até mesmo brigar por essa posição aí mais à frente, hein. Vamos ver o Bruno. Vindo para cima do Monster Cabral. O Cris. Logo atrás aí. Só vendo o enrosco desses dois. Olha o Bruno. O Bruno já colocou de lado, hein. O Bruno colocou de lado. Já é primeiro. Jogou o Monster Cabral para segundo. Fez a curva por dentro. Mas deu uma pequena espalhada. Vamos ver se ele vai perder essa posição. Colou. Chegou a colocar o pé lá na grama, hein. Possibilitando o Cabral chegar junto. O Cabral assume a primeira colocação. Mas ele está ali do lado, hein. Ele está ali do lado e ele está por dentro. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa curva. Olha só o Bruno Luiz jogando por dentro e segurando o seu carro. Retomando novamente a sua primeira colocação. Trazendo com ele. O Cris vindo ali atrás ali, ó. Só observando, hein. Só observando o Cris, hein. E os dois não vão parar por aí, não, hein. Os dois não vão parar por aí. Os dois estão vindo ali, ó. Na mesma balada, juntinho ali, ó. Vai ter briga do começo ao fim. 20 voltas. 20 voltas aqui no GP Nacional. Restando apenas 17. O Monster Cabral tentando vir para cima do Bruno Luiz. O Cris HP só olhando. O Monster Cabral coloca meio de lado. Mostra para o Bruno a frente do seu carro. Em cima do retrovisor. E dá. O Bruno dá uma pequena... Uma pequena distanciada, mas o Monster Cabral é insistente. Vai tentar vir jogar por dentro? Não, deu uma segurada. O Cris também deu uma segurada. O Cris vem em terceiro. O Bruno vem em quarto. O Adriano vem em quinto. O Touro vem em sexto. Em sétimo vem Escofio. Em oitavo vem o Bad Wolfman. Em nono vem o Mechânico. Vamos ver se vai ter aquele pega legal aí entre eles. Em décimo, o Xolator. Em décimo primeiro, o Acreano. Em décimo segundo, o Pinda. O Alessio já está sendo décimo terceiro. E vamos voltar lá para as brigas. Vamos voltar lá para as brigas. O Bruno Luiz consegue dar uma... Dar uma distanciada do Monster Cabral. O Adriano agora. Pode ser que seja atacado pelo Touro agora. Se aproximou bastante. O Escofio em sétimo vem trazendo o Bad Wolfman. Que vem trazendo o Mechânico. Que vem trazendo o Xolator. Vamos ver aí como que fica essa briga aí. Olha o Mechânico em oitavo. Trazendo o Bad Wolfman junto com ele. Não tão junto quanto a gente assistiu aí nas duas cubas atrás. Mas o Mechânico ultrapassou ali o Bad Wolfman. Numa boa, tranquilo também. Abrindo um pouco. Será que ele vem para cima do Escofio? Vamos assistir e ver se ele vem para cima do Escofio. Está vindo com vontade, hein? Está vindo com muita vontade. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. O Touro querendo vir para cima do Adriano. Mas deu uma errada o Touro ali. Deu uma subida ali em cima da Zebra ali. Tentando fazer a curva em máxima velocidade. Não conseguiu. Deu uma esparramada ali. O Adriano acaba ficando um pouco mais aliviado com isso. O Snake Venom vem em terceiro. Perdendo um pouco de contato para o Monster Cabral. O Bruno Luiz em primeiro. Mais líder do que nunca. Monster Cabral em segundo. O Snake Venom em terceiro. Em quarto, Adriano. Em quinto, Touro. Sexto, Escofio. Em sétimo, Mechânico. Em oitavo, o Bad Wolfman. Em nono, o Cris. O Cris que deu uma errada feia ali, hein, Cris. Deu uma errada feia ali. E os caras aproveitaram esse erro do Cris. O Cris vai tentar se recuperar aí. Já está em oitavo. Em nono, o Cholator. Em décimo. Em décimo primeiro, vem o Acriano que estava lá na frente. Mas ele vem bugando muito. O Snake Venom bateu o seu carro. Está vindo muito devagar ali. Ele estava em terceiro. Deu aquela errada. Vem trazendo o seu carro aí, ó. Aos trancos e barrancos. Então, isso quer dizer que muda a coisa ali na frente ali, ó. O primeiro é o Bruno. O segundo é o Cabral. O terceiro é o Adriano. O quarto, o Touro. O Scofield aí, ó. Nessa brincadeira do Cris e do Snake. Ele acaba ficando em quinto lugar, hein. Mexendo com o sexto. O Cris estava em oitavo. Se recuperou. Pegou a sétima posição. Meio. Meio não. O Cris está bugando bastante ali, hein. O Bad Wolfman em oitavo. Cholator em nono. E o Snake Venom que estava ali em terceiro. Tranquilo, sossegado. Já está aí tentando trazer o seu carro na marra aí. O Acreona em décimo primeiro. O Dani Pinda em décimo segundo. O Alessi JC já está nos boxes tentando melhorar um pouco o seu carro. Fez a troca de pneus indo para a pista. Vamos ver o que ele consegue trazer aí. Ó, o Adriano em terceiro. Ele não tem pressão nenhuma. Tanto na frente quanto atrás, hein. Ele vem sossegado em relação ao touro que deve estar chegando aí à sua caça. O Scofield também. O Scofield tentando vir aí, ó. Tirar o máximo do seu carro para vir para cima do touro. Mas também não tem uma volta tão boa assim para chegar muito próximo. O Xolator em sexto. Em sétimo, o Bad Wolfman. Em oitavo, o Mechânico. Em nono, o Acreano. Em décimo, o Dani Pinda. E o Snake Venom vindo. Vindo não, né. Saindo dos boxes aí. Consertando um pouco da sua... Dos seus problemas aí ocorridos logo depois da batida. O Cris acaba de cair para a décimo segundo. Mas tem carro bugando muito aí, hein. Mas tem carro bugando muito aí. Vamos ver ali. Vamos ver ali o Adriano em terceiro. O Monster Cabral em primeiro ali numa briga com o Bruno Luiz. Que errou um pouco ali. Os dois em muito grudado, muito junto. O Bruno Luiz encostando muito na traseira do Cabral. Tentando aí aproveitar o máximo possível. Olha a briga do primeiro e segundo lugar aí. Faltando 11 voltas de 20. Para acabar aí a terceira parte do GP. Lembrando a todos vocês. Que logo após o término dessa corrida. Enviaremos as corridas para o YouTube. Para você que prestigia o automobilismo virtual. Acesse aí o Sport TV Gear. Deixa aquele like legal lá para a gente. Se inscreva no canal. Para ter mais... Para vocês assistirem mais emoções. Dos campeonatos de automobilismo. E o Cabral... E o Cabral para cima do Bruno Luiz. O jogo está se tornando meio bugado para a gente aqui. Dá como o Bruno Luiz nos boxes. Mas na realidade ele está na pista. Junto com o Cabral ali. E junto. Faltando 10 voltas para encerrar. Isso aí. E o Bruno tentando de todas as formas aí. Vindo para cima do Cabral. Para ver se consegue segurar essa primeira colocação. Lembrando que o Bruno venceu uma corrida. O Cabral venceu outra. O Cabral venceu a primeira. O Bruno a segunda. E agora eles estão vindo aí. Para melhor de três. Para ver quem que se sobressai hoje aqui. No Fast. No Fast Jump. Ok BR. Muito obrigado. Meu grande amigo Escofio. Pela oportunidade mais uma vez. E o Bruno que estava com uma larga. Uma larga diferença. Entre o Cabral cometeu um erro aí. O Cabral foi para cima dele. Foi para cima dele. Olha a câmera pegando nos boxes aí. O Adriano vem em terceiro também. Sem qualquer ameaça. O Toro também. Em quinto vem o Xolator. Em sexto vem o Mechânico. Em sétimo o Bedio Gufman. Em oitavo o Acreano. Em nono o Dani Pinda. Em décimo vem o Snake Venom. Em décimo primeiro o Alayce JC. O Chris desistiu aí. Depois de uma largada não muito boa. Depois de um erro. Uns toques aí na sua recuperação. Não vem dando muito certo. O Snake Venom querendo vir para cima. Pegando aí um. Tentando tirar uma volta. De quem está na frente dele. O Dani Pinda aí segue em nono tranquilo e calmo. Acreano também abre uma pequena vantagem em cima dele. É o oitavo. O Bedio Gufman em sétimo aí também. Sem nenhuma pressão. Mecânico em sexto também. Sem nenhuma pressão. O Xolator ali tentando se livrar do retardatário. Mas o Toro também abriu uma certa vantagem entre eles. O Adriano vem em terceiro ali. Tranquilo e calmo. O Bruno Luiz em segundo. Perdeu aí um pouco de contato para o Monster Cabral. E a briga é essa aí. Faltando oito voltas. Restante para encerrar essa terceira parte do GP nacional de Silverstone aí. O Bruno Luiz está tentando se aproximar do Monster Cabral. E essa é a briga aí. Está a corrida faltando. Faltando oito voltas para se encerrar. Vem para a primeira curva bem forte. Um pouco forte aí. Essa diminuição de marcha. Aquele tapa no freio. Vamos conferir aí. Vamos conferir o Bruno Luiz. Vamos ver a telemetria do Bruno Luiz. Vamos colocar a câmera aqui. Atrás do carro dele. Vamos ver como ele faz as curvas. Vamos ver como ele consegue tirar aí o máximo de tempo para encostar no Cabral. Vamos ver nessa reta aí. Quanta marcha para ele. 120 quilômetros. 130 agora. Vamos ver essa freada aí de terceira marcha. Segura o carro. Terceira marcha. 70 quilômetros por hora ali. Acelerando. Dando de novo aquela segurada. Mantendo 60 quilômetros por hora. Agora cai para 55. Um pouco de desgaste dos pneus. Afeta um pouco essa aderência aí. Consequentemente os tempos. O Bruno Luiz tentando vir para cima aí. Agora faltando 6 voltas para o final. Não tem muito a perder. Olha só a traseirada que lhe dá para segurar esse carro para poder fazer essa curva perfeita. Olha o quanto de tempo ele perde subindo nessa zebra que joga o carro lá para fora. Mas mesmo assim o monstro aqui deu uma perdida ali. Mas o Bruno Luiz consegue fazer um pouco mais por dentro. Consegue chegar um pouco mais. Faltando 6 voltas para encerrar. O Bruno Luiz ainda quer essa primeira posição. E olha só que legal. Na hora que ele freia ele balança tudo. Ele balança tudo. Segurando tudo. O carro. Para que não perca muito. Nas curvas. Tentando segurar aí. O máximo possível. Vindo atrás do Monster Cabral. Para tentar pegar o vácuo. Ainda assim. Ainda assim. Atrás do Monster. Tentando. Tentando. A primeira colocação. E agora está muito junto esses dois. Vamos ver o que vai acontecer nesse... Nossa senhora. O Bruno Luiz subiu em cima da zebra ali. E olha só como ele cola agora. Ele cola agora e tenta colocar de lado. Mostrando para o Monster Cabral. Que faltando 5 voltas para o final. E ele está inteiro ainda. Louco para essa primeira posição. Olha a briga desses dois. O que vai pegar aí. O Monster tenta segurar. Ele tenta vir por dentro. Dá um tapa. Encosta. E joga de lado. Usa o Monster Cabral para fazer a curva. Mas não foi não. O Monster Cabral segura o Bruno Luiz. Mesmo ele tentando usar aquela artimanha de fazer a curva em cima do seu parceiro. Que legal essa tentativa de posição entre eles aí. E aquela segurada fenomenal. Que legal. E ele não desiste. Ele procura fazer o mais redondo possível. Mas eu acho que quando ele passa por cima dessa zebra. Ele perde um temporal. Mas não perde um contato. E muito colado. E muito colado. Ele faz um pouco mais aberto agora. Para tentar ganhar um pouco mais de velocidade. Vamos ver se ele cola um pouco no Monster Cabral depois dessa. Eles ainda continuam muito perto. Faltando quatro voltas para acabar o GP nacional. Ele tenta jogar por dentro. O Monster Cabral tenta fazer a curva um pouco mais redonda. Ele de novo tenta usar. O Monster Cabral aí para fazer a curva. Para tentar ultrapassá-lo aí. E seguir na primeira colocação. Agora eles vão... Agora eles vão encerrar... Eles vão encerrar essa décima sexta volta. E o Bruno Luiz não desistiu ainda. E erra um pouco o Bruno Luiz aí. Errou um pouco. Perdeu um pouco de contato. Vamos ver como é que está a situação dos outros pilotos. Monster Cabral é primeiro. Em segundo, o Bruno Luiz. Em terceiro, Adriano. Quarto, o Toro. Em quinto, o Mechânico. Em sexto, o Xolatone. Em sétimo, o Acreano. Em oitavo, o Dani Pinda. Em nono, o Bad Wolfman. O Snake Venom. Em décimo aí, ó. Em décimo primeiro, o Alen. Esse JC. E são os pilotos restantes aí. Nessa prova de 20 voltas, estamos encaminhando para o final. Briga mesmo, é só que entre o primeiro e o segundo lugar. Que está muito emocionante. Eu quero ver o Bruno Luiz ir para cima do Monster Cabral. Será que ele desistiu faltando duas voltas restantes? Será que ele desistiu? Apesar da distância que o Monster abriu sobre o Bruno Luiz. Se o Monster se concretizar vencedor, será a segunda dele hoje, aqui no Fast Jump. Contra uma do próprio Bruno Luiz. Vamos ver aí. É, rapaz. Eu acho que o Bruno Luiz agora não vai conseguir pegar o Monster, não, hein. Eles estão vindo para fechar essa volta. Vai faltar apenas uma volta para terminar essa corrida. E eu acho que... E eu acho que ele não pega, não, hein. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não pega. Se você pensa ao contrário de mim, manda aí a sua descrição aí no chat da Sport TV Gear. Acompanhando aqui o Fast Jump OK BR do meu amigo, do meu grande amigo Scofield. Faltando exatamente agora uma volta para se encerrar. E a câmera fica no Monster Cabral agora, hein. Vamos ver o que o Monster Cabral consegue aí para segurar o Bruno Luiz que está vindo cheio de vontade, hein. Está vindo cheio de vontade para tentar as suas últimas... As suas últimas tentativas aí para tentar recuperar esse primeiro lugar. E vem o Monster Cabral para vencer. Encostou o Bruno Luiz. O negócio vai ficar emocionante. Olha o Bruno Luiz. Vamos usar ele para fazer a curva. E não teve jeito. O Monster Cabral vem para vencer a terceira parte da corrida internacional de Silverstone. Vem para vencer. Monster Cabral. Vence o GP Nacional de Silverstone. A terceira parte grande. Monster Cabral. Que magnífica corrida de Monster Cabral. Segurando o Bruno Luiz. Em segundo. Em terceiro. O nosso amigo Adriano. Em quarto vem fechar o Toro. Em quinto vem fechar o Mecânico. O Xolator vem em sexto. O Acriano em sétimo. No oitavo. O Bé de Mufla. Em décimo. O Dani Pinda. Em décimo primeiro. O Alessi JC. E assim. Termina. O nosso Best Champ. Com o pessoal da OKDR. Queria agradecer muito. 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 Ao grande Escofil. Escofil. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez. Meu amigo. Muito obrigado. Mesmo. Encarar esses três. GP's aqui. Sozinho. Sem comentarista. É um negócio extremamente difícil pessoal. Vocês não tem ideia viu. Mas muito legal. Essa foi a nossa primeira. Aparição do Sport TV Gears. Aqui. No Project Cars. E gostaríamos aí. De convidar vocês. É. Vocês aí. Do Project Cars. Gostaríamos aí. De convidar vocês. Para segunda-feira. O nosso campeonato. AMR Sport TV Gears. Que vai começar. De Fórmula 1. Na segunda-feira. Às 20h40. Às 20h para as 9h da noite. Nós vamos estar ao vivo. Com o pessoal. Dos Amigos Race. Do Fórmula 1. Se você joga a Fórmula 1 aí. Entre em contato com os Amigos Race. Entre na página. Do Facebook. Facebook.com.br Amigos Race. Entra lá. Entre em contato com o pessoal. Pessoal gente boa para caramba. Vamos acompanhar. Aí. Todos os passos. Desse campeonato. Junto com a AMR. Mais uma vez aí. A classificação final. Monster Cabral em primeiro. O Bruno Luiz em segundo. O terceiro. Adriano. Quarto. O Touro em quinto. O Mechânico em sexto. O Acriano em sétimo. O Bad Wolfman. Em oitavo. O Danipinda em décimo. Snake Venom. Em décimo. O Ale. SJC. Quero agradecer. A todos. Mais uma vez. Ao meu grande amigo. Escofio. Escofio. Obrigado por essa porta. Mais uma vez. Falando. Agradecendo. Quero agradecer. A todos vocês. Que visitaram. A nossa. A nossa transmissão. Um abraço. A todos. Da OKBR. Muito obrigado. A todos. Eu sou o Alas. Normandia. Falo aqui. Do Sport TV Gears. E venho desejar a vocês. Uma boa noite. Muito obrigado. Mais uma vez. O pessoal da OKBR. E uma ótima noite. Para você. Piloto virtual. Até mais. Nós voltamos. Lembrando que. A transmissão. Agora. Vai para o YouTube. Muito obrigado. Um abraço. A todos vocês. E boa noite.